Trago hoje então pra vocês 6 perfumes, os top 6 perfumes para serem utilizados aí no seu trabalho. Então perfumes assinatura que você pode utilizar tranquilamente no seu trabalho e ter aí um resultado muito bom. O que eu falo de resultado bom? 6 elogios, um fechamento do contrato, um aumento aí na sua posição dentro da firma. Eu acho que o perfume tem muita possibilidade pra você ter um destaque maior dentro aí do seu ambiente de trabalho. E eu vou começar então aqui com o perfume da Asa Niche Premium. Então a Asa Niche Premium é uma da linha da Asa Parfums, o perfume Ambachatore. Gente, esse perfume eu tenho usado muito ele. É um perfume que é super gostoso. Ele vai trazer uma abertura, gente. E durante o corpo também, você vai ter esse cheiro muito gostoso de uma manga. Só que não é aquela manga feminina, não é uma manga adocicada. Você tem uma manga juntamente com uma lavanda, um patchouli, um abaunilhado com madeira. Muito gostoso. Então ele é um perfume que você vai ter esse amadeirado com esse leve toque resinoso e também com um toque todo especial dessa nota de manga. Gente, pensa num perfume delicioso, super gostoso, que tem um cheiro que vai se destacar e pode confiar, gente. Você, primeiro, se você não está acostumado com perfumaria de lixo ou perfumaria mais diferenciada assim, você não vai às vezes nem pensar que é uma manga. Mas depois de um tempo, você realmente tem essa notinha, tá? Porque é uma nota muito gostosa e que se combina muito bem com essa nota amadeirada desse perfume. Gente, aqui também tem, claro, outras notas, algumas especiarias que trazem um especiado muito gostoso para essa fragrância. E é um perfume que vai te destacar muito, vale muito a pena. Esse aqui eu sou apaixonado nele. Na verdade, todos os que eu escolhi aqui, viu? E depois, vamos aqui para um perfume da Valentino Fiegas, que vai trazer um aspecto um pouco mais fresco, só que super moderno, que é o perfume Legacy. Onde o perfume Legacy, gente, ele é um contratipo do perfume Elysium Pour Homme Parfum de Roja Dove. Um perfume que traz um combo cítrico muito gostoso, juntamente aí com um vetiver, um zimbro, algumas frutas como maçã e um amadeiradinho de cedo. Claro, também aqui várias outras notas, mas esse aspecto verde, levemente adocicado, frutadinho, amadeiradinho, é um perfume, então, super gostoso, que agrada 100%, super fácil de gostar. Um perfume que traz um cheiro também, que foge de qualquer perfume que você já sentiu, só que muito fácil, muito gostoso e que vai também trazer muitos elogios. Então, Legacy, um perfume simplesmente perfeito. Depois eu trago um outro aqui da Avelaneda, e esse eu não canso de falar, que é o perfume Scents, tá? O perfume Scents, que é inspirado no perfume, então, de Creed, o original Santal, que traz uma abertura de zimbro, muito gostosa, juntamente com um sândalo, lavanda, um toque adocicado de uma tonca com madeiras. Um perfume, então, que tem esse amadeiradinho, com um toque meio verdinho, adocicadinho, um sândalo muito tranquilo, um sândalo bem cremoso, um sândalo bem macio, tá? Então, um perfume também que rende muita elogia. Esse aqui é eu passar, eu sinto elogio pro perfume também, que pra quem gosta desse amadeirado mais tranquilo, ele vai fácil, tá? É um amadeirado, ó, não é um super amadeirado pesado, também não é aquele que é amadeirado, não. Ele é um amadeirado presente, mas puxado pra um lado um pouco mais tranquilo, tá? Scents, é o único perfume que eu conheço, inspirado no original Santal, e que vale muito a pena você conhecer. Depois eu vou para um perfume da Sacrato, esse aqui também é uma criação, se não me engano, foi desse ano, ou no finalzinho do ano passado, agora eu não estou recordando. O Ibiza, gente, o perfume Ibiza é inspirado, então, num perfume de Tom Ford maravilhoso, que é o perfume Costa Azura, que vai trazer um aspecto formal, meio de praia, sabe? Então, ele vai trazer aí uma madeira flutuante de abertura, juntamente aí com um toque de algas marinhas, uma lavanda, um leve toque incensado e madeiras. Um perfume, então, gente, muito, muito, muito gostoso. Esse aqui também foge completamente da perfumaria tradicional, mas trazendo um aspecto bem moderno, bem gostoso, bem masculino, tá? Um perfume que, pra mim, ele é super masculino, super gostoso, e traz uma imponência, um cheiro de homem bem sucedido, limpo. Então, eu acho o perfume Ibiza um perfumaço que você precisa conhecer, e também é o único inspirado que eu conheço no Costa Azura de Tom Ford. E agora eu trago outro perfume da linha Asa Niche Premium, e ele se vem nessa apresentação aqui também, que eu já usei bastante, ó, Que é o Boazê Premium. Gente, pra mim, o Boazê Premium é aquele perfume que até supera, pra mim, na minha opinião, o perfume importado. Esse, gente, que vai trazer um adocicado, muito gostoso, da groselha preta, juntamente com um couro. Gente, um couro aqui maravilhoso. Um leve toque de oud com âmbar cinzento, uma baunilha e um musgo de carvalho. Então, o perfume, gente, que vai ter um peso, tá? Um perfume que, aqui, ele vai trazer aí uma pegada mais, levemente mais pesada, só que muito agradável. Então, ele, pra mim, ele é até melhor que o perfume importado de manceira, o Cedra Boazê Intense. Esse que é inspirado no Intense, não no tradicional. Ele traz um couro aqui, tranquilo, mas presente, juntamente com esse toque, frutadinho da groselha preta. Gente, que coisa maravilhosa. E esse musgo de carvalho, trazendo essa base, ele é simplesmente fenomenal. E tá aqui um que o pessoal sempre pergunta, Nossa, qual que é um dos perfumes que você mais gosta, né? E não preciso nem falar nada, gente. Olha lá, mais a metade já sequei. Esse aqui que eu comprei, foi o primeiro perfume que eu obtive da Valentino Viegas. E é o perfume, então, Vetiver Absoluto. Esse que é inspirado no perfume Grey Vetiver de Tom Ford. Perfume que tem um Vetiver maravilhoso, fresco. Uma mistura de Vetiver, puro Vetiver, com um frescor, onde ele vai trazer uma abertura fresca, de uma toranja. Uma noz moscada, também bem presente, juntamente com um toque de pimentão. Esse Vetiver e outros combos amadeirados, muito gostosos. Mas aqui quem reina é essa nota de Vetiver, com um toquezinho dessa noz moscada. E um frescorzinho, que vem desde abertura. Gente, que perfume gostoso, que Vetiver. É, para mim, a nota mais gostosa de Vetiver da perfumaria. Tanto é que, hoje, eu estou com o Grey Vetiver Parfum. É o único que eu estou agora na coleção, que é o único que trouxe também resenha do Parfum. Aqui no Brasil, né? Nunca vi ninguém falando que é um perfume, também, simplesmente maravilhoso. E também muito parecido com o Vetiver Absoluto e o Grey Viver de Tom Ford. Beleza, pessoal? Todos esses perfumes vou deixar aqui na descrição, assim como também nos comentários. Você pode entrar lá e adquirir os seus perfumes. Utilize o cupom para obter aquele desconto. E quero pedir para você também, que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho. Se você ainda não clicou no gostei, clique aí no gostei, compartilhe com alguém e vamos fazer nossa comunidade perfumística crescer mais e deixar esse mundo muito mais perfumado. Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho